Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo ao canal, aqui o André que tá falando, sou de Congonha de Minas Gerais Rapaziada, ali ó, tô dando um rolê com um hotzão aqui de um ano de idade Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês o equilíbrio desse dog, viu rapaziada? O equilíbrio no rolê, certo? Acontece, a gente, às vezes a gente passeia pouco e a gente deixa de desejar alguns pontos, certo? Seria os pontos de um rolê calmo, um rolê tranquilo Pra que ele estimule ou estiga o dog, é, ficar agressivo com outras pessoas, no momento, no meio da galera É, estigar o dog, é, às vezes, passar perto de um cavalo Oba, beleza? Isso, rapaziada, isso fica um passeio meio que perigoso, né? Então, acontece, é, eu vou mostrar a vocês, eu não tô usando nenhum enforcador, certo? Vocês podem ver que é só uma correntona aqui, um protótipo Então, vamos lá, vou mostrar a vocês o dogão Vou estar passando medo da galera ali E, é, essa galera tá até aqui do lado da minha casa, né? Eu fui, eu tô dando um rolê num outro ponto Na hora que eu tô chegando perto da minha casa, eu tô vendo esse galerão Chegou aqui tudo de uma vez, aqui deve ser uma calvalgada E tá vindo muito, vem muita gente de carro, né? Fazendo um ponto de apoio e etc Então, eu não sei o que tá ocorrendo nesse evento dessa turma, viu rapaziada? Eu só tô dando um rolê com o meu dog Então, vamos lá, vamos mostrar o equilíbrio do dog E que, como a gente deve agir durante um passeio, que seja um passeio calmo Então, rapaziada, acontece, a gente estimula um ponto positivo Mas, numa forma errada, certo? Positivo para o dog Por exemplo, o dog, olha aí só pra você ver Como é que tá tudo em alerta Com vontade de espirrar, rapaziada Deu uma espirrada, queria ter um pause rápido pra poder dar uma espirrada Então, rapaziada, o ponto positivo para o dog seria, vamos supor Ele latiu por um animal Olha, eu vou espirrar de novo Olha, rapaziada, desculpa aí que eu tô espirrando aqui Então, acontece, rapaziada Pra que não seja um ponto positivo Pra nós, é negativo, certo? Não é incentivar e nem presentear Na hora que o dog latiu para um outro animal Você presenteou, por exemplo, deu uma comida Aí, toda vez que ele vai latir Ele sabe que vai ganhar um presente Então, por exemplo Então, uma coisa é não dar ideia, certo? É um ponto, já vai ajudar, certo? Mas tem outros pontos que ajudam mais ainda Mas, eu faço assim Tá passando um animal, eu não dou ideia Nem para o meu dog E muito menos para outro animal Só chamo, certo? Então, vamos que vamos Espero que vocês gostem E vamos ver o que vai dar, tá? Se der algum erro, vocês vão ver E eu não vou fazer corte, vamos que vamos Então, rapaziada, espero que não dê nenhum erro, certo? Se der algum erro, eu vou ter que fazer correção, né? Mas, no momento, eu sempre só puxo Chamo ele E não dou estímulo E também não dou atenção para o outro animal, certo? Então, tem bastante gente ali Tem um sonzão rolando Estou perto da minha casa Vocês vão ver, então Não vou estigar ele no meio da galera Ele já está até calmo Ou seja, é um cão equilibrado, tá, rapaziada? É um Hot Valley bem equilibrado Por isso que eu falo, a importância de comprar Adquirir um cão de canil, sério, tá, rapaziada? Você vai adquirindo qualquer cachorro Que vocês veem Ah, eu quero Certo? Ah, acontece Mas você está afim de dar um rolê Já Um rolê já perigoso, tá, rapaziada? Você tem que usar fozinheira Tem que usar enforcador Não, nego Olha aí só para você ver Latindo para a galera Certo? Então, essa não é a intenção Né? Ele Deu uma rosnada Isso foi até inusitado para mim aqui Né? Então, vamos lá Bora Bora Vamos Vamos, nego Bora Bora, nego Isso foi até inusitado Ele nunca rosnou para outra galera Viu, rapaziada? Tem que ter um cachorro ali De um cara Eu não sei se é American Bull É, Pitbull Eu sei que não é Né? Porque Pitbull A estrutura dele é bem diferente Com esse cachorro Eu vou passar do lado dele, praticamente Não sei se ele está ali ainda Mas vamos lá Vamos ver se eu vou passar do lado dele Eu tenho bastante animal aqui Tá vendo? Ele está até vendo um cavalo Ele até assustou o cavalo Na hora que eu passei aqui Aí, ó Bora, nego Bora, nego Então acontece Todo cuidado A gente tem que ter muito cuidado Preservação máxima agora Para o dog E para as pessoas também Que estão ao redor Que a gente sabe Uma potência De força desses cachorros Apesar que o meu dog Está com um ano de idade Olha aí Cheio de gente Tá vendo? Bastante galera Bastante animal aqui Preso Bem massa Bora, nego Bora, nego Bora, nego Bora, nego Bora Está cheirando um cheiro De cavalo Ele gosta muito De cheiro de esterco Então isso Aumenta a estimulação dele Certo? O cavalo aqui Olha aí Para vocês verem O dogão Passei uma bem de boa Se o cavalo Der tipo um pulo Ele assusta, tá gente? Isso é normal Até a gente assusta Acontece Se o cavalo estiver de boa Ele vai ficar de boa comigo Mas Olha lá Olha ali O cavalo está mexendo a patinha Para esperar os carros passarem Esperar o carro passar aqui Esse Olha aí O outro cavalo aqui Bem agitado Vamos bora Bora, bora Bora, não Bora Está vendo? Ele ficou meio aí Querendo mexer Está vendo? Olha aí Tipo que ele estivesse Querendo não ser agitado Então acontece Ele está querendo ser estimulado Certo? Ele está querendo Dar um apoio aí Que eu vou partir Para cima deles Certo? Então não Eu não dei apoio para ele Para que ele não parte para cima deles Como se eu estivesse deixando ele sozinho Tá, rapaziada? É você contra eles Eu não vou fazer nada Certo? Então acontece É mais ou menos isso Tá, rapaziada? Esse eu estimo Que a gente Não pode dar Tá, rapaziada? Opa Esse cachorro gosta de cheirar Tudo está no chão Tá, rapaziada? Isso também é ruim Então é uma coisa que pode comer E pode fazer mal Tá, rapaziada? Então muito atento no passeio também Olha o cavalo Olha lá Deu um agitado o cavalo Se eu tivesse dado Essa agitada Na hora que eu passei do lado Dei Provavelmente O meu dogão Ia ficar estressadão Certo? E é a hora da gente Não estimular Certo? Não incentivar E não apoiar Então acontece Vocês apoiam outro ponto Bora, vamos passear Que é o mais gostoso A gente vai aproveitar mais O nosso passeio Você aproveita junto comigo E eu aproveito junto com você E vamos que vamos Então é isso aí, rapaziada Vocês viram que o dogão Foi bem tranquilo Passei no meio De vários cavalos ali É isso que eu quero mostrar Pra vocês A ideia O dogão Deu uma agitada Meio que querendo o meu apoio Eu não apoiei Só chamei pra outro lado Certo? Mesmo assim É sempre neuto, rapaziada Sempre neuto Ah, como assim, André? Com pouco incentivo Com pouca motivação Certo? Você vai motivar ele Em outros pontos Você vai mostrar alegria Pra ele em outros pontos Certo? Com isso o dog Já é um dog equilibrado Então você vai equilibrar Mais ainda o teu rolê Vocês podem ver Que eu não usei enforcador Não usei nada Vocês podem ver Que não me arrastou Em momento algum Né? Acabei de chegar em casa Aqui, rapaziada Então vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta Compartilha Vamos somar o canal aí Comenta o que vocês gostariam De ver Comenta o que vocês acharam O que vocês acharam E comenta o que vocês acham O que vocês gostariam Que fosse mais Sabe o que tem que ser feito Vamos comentar, hein, rapaziada Vamos somar o canal aí Vamos que vamos Valeu